Música Periferia chegou Periferia chegou Periferia chegou Periferia chegou Nós da UJC hoje estamos na rua porque nós se posicionamos claramente contra esse golpe de direita Porém, de forma alguma, estamos fazendo defesa do governo Nós estamos contra o ajuste fiscal e hoje estamos na rua junto com o MTST Pelo direito à cidade, pelo direito à moradia Nesse sentido, chamamos todas as forças de esquerda Num bloco anticapitalista Apontando que a saída é pela esquerda E também na função do poder popular Música Música